Pessoal, olha que delícia, ó, acabei de fazer, ó, biscolho de polvilho, olha que delícia, olha que grande, ó, bom, mas bom demais, acabei de fazer, ficou uma delícia, gente, ó, uma delícia. Olha, se vê, se sente essa cozinha, tá presente, ei, comadre Maria, ó, come lança na casa da comadre Maria, não é mesmo? Hum, ficou bom demais, gente, ó, delícia, ó, biscoitinho de polvilho, olha que delícia, ficou bom, mas bom mesmo, eita, nós, comadre comadre, bora comer na casa dos outros, bora pra casa da comadre Maria, não é mesmo? Eita, trem bom, é coisando, coisando, que nós fica coisado, é isso aí, ó, não é mesmo? Trem bom demais, ó, é. Hum, bom, mas bom mesmo. Hum, hum, delícia. Eita, nós, hein, comadre comadre, bora despenguelar por aí comendo biscoito de polvilho, é mesmo?